O ônibus do Hemocentro estacionou cedinho no pátio da Catedral, na Avenida Goiás, no centro da capital. Em pouco tempo, os doadores encheram a tenda. Mais de 100 pessoas se colocaram à disposição para doar sangue. Entre elas, o Jefferson, que já é doador antigo. Gosto de fazer parte, me sinto bem, sei que alguém vai se beneficiar, né? Não custa nada, um tempinho que a gente tira ali e eu espero que seja bem aproveitado, né? Porque, às vezes, a pessoa pode estar com o meu tipo sanguíneo ali precisando e aí a gente sente bem fazendo o bem, né? O Antônio conta que toda vez que fica sabendo da ação realizada pelo Hemocentro e o Grupo da Saúde Universal, já se organiza para ajudar o próximo. Todas as vezes que o Hemocentro vem aqui, a gente faz esse esforço para poder estar aqui ajudando, colaborando, né? E a gente sabe que é para uma justa causa, uma boa causa, né? Essa é a última campanha de doação de sangue do ano, coordenada pelo Grupo da Saúde Universal. Cerca de 1.200 pessoas em Goiás participaram desse ato simples de solidariedade em 2023. Em todo o país, só no mês de junho, foram mais de 13 mil doadores, que juntos conseguiram ajudar mais de 50 mil pacientes. É muito importante porque faz parte do ser humano. A gente sempre fala isso, às vezes somos repetitivos, mas é amor ao próximo. Quando a gente pensa no próximo, a gente se coloca no lugar das pessoas, então nós temos essa vontade de ajudar, não só através da doação de sangue, mas de vários projetos que nós temos no grupo. Só que esse mês estamos focados na doação de sangue. Aquele que nunca doou, ele vem fazer a sua primeira doação, ele acaba influenciando outras pessoas. Porque ele passa a experiência que ele teve e que foi boa, então ele acaba motivando outras pessoas a virem doar também. Na campanha passada, tem pessoas que não puderam doar ou que ficaram com medo. E que nessa nos procuraram, não, dessa vez eu tenho que doar. A campanha acontece no final do ano, não por acaso. É que nesse período, o estoque dos bancos de sangue costuma ter uma queda considerável. Infelizmente, nessa época, aumenta os acidentes, tem as pessoas doentes que já têm a necessidade devido a alguns tipos de câncer, linfomas. E nessa época, devido ao período festivo, infelizmente reduz esse número de doadores. Qualquer tipo de sangue é bem-vindo. A doação pode ser feita por pessoas com idades entre 16 e 69 anos. Menores precisam da autorização dos pais ou responsáveis. Ana Emily tem 18 anos. Essa foi a primeira vez que ela decidiu doar sangue. Deixou o receio de lado para ajudar a quem precisa. Assim como a gente pensa no nosso próximo, para doar uma roupa ou talvez um sapato, eu acho que é importante a gente pensar em fazer esse tipo de doação também. Doar vida, né? Doar vida, exatamente. A gente doa em média 500 ml de sangue, a gente sai mais cheio ainda. Cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria. Porque é bom ajudar o próximo, né? Cheio de amor, cheio de amor.